Olha só onde ele está Caramba, ele tá voando muito rápido, o cara Ó Ó, pegou Pegou Meus amigos, sejam bem-vindos ao verdadeiro T-Rex Kingdom, sim E olha, a maior evidência de que esse local é perigoso É isso aqui, ó Um cadáver de galimimo que foi caçado por um dinossauro E acreditem se quiser, isso aqui não foi feito por um tiranossauro Foi feito por um pteranodonte, sim Se tudo der certo, vamos conseguir hoje presenciar a caçada de alguns pteranodontes Porque existem alguns galimimos que vivem se aventurando sozinhos na mata E aí eles são presas fáceis para os pteranodontes Então, se tudo ocorrer da maneira com que planejamos Nós veremos uma caçada de pteranodonte de galimimo Agora, se você gosta de Jurassic, se você gosta do universo Jurassic Park, Jurassic World Se você gosta de dinossauro, não se esquece de se inscrever no canal Se você não é inscrito e deixar o seu like Se você gosta de vídeos como esse, de vida natural Olha só que incrível, por exemplo Nós estamos aqui, ó, e temos esse pteranodonte Que muito provavelmente é o mesmo pteranodonte que atacou ali, ó Temos mais pteranodontes sobrevoando por aqui Olha só isso Olha que fantástico, cara Galera, olha só isso aqui, ó O que eu falei pra vocês, né Nós temos aqui vários pteranodontes em uma única pedra E temos um galimimo que se perdeu do seu grupo Então ele tá zanzando aqui pela floresta Claramente ele tá bem desnorteado Ele tá bem perdido, né Então eu duvido que ele vai aguentar por muito tempo Esses pteranodontes são bem famintos, cara Eles comem mesmo Então vamos dar uma olhada ali Eu tô seguindo esse galimimo aqui Pra ver se a gente consegue pegar o momento exato aqui, ó Mas aparentemente Nenhum pteranodonte está com tanta fome assim E bem, pessoal Não podemos denominar este ambiente de T-Rex Kingdom Sem, é claro, as presas para o T-Rex E como você pode perceber Aqui está forrado delas, né Inclusive nós temos aqui uma das presas prediletas Do Tiranossauro Rex Que é esse dinossauro aqui O Edmontossauro Hello, buddy Olha só, cara O olhar dele, cara O som que ele faz Realmente é muito legal E pelo que parece Ele não gostou muito da aproximação Ele não quer que Nós o vejamos se alimentar Ele se deitou aqui E aí, senhor? Posso ir embora? Alright, boy Eu já estou aqui Não precisa arrotar na minha cara Ele tá chamando Aparentemente ele tá chamando o seu bando Pra vir descansar, olha Ele está chamando o seu bando Pra vir descansar O que é muito interessante E olha só Eles estão vindo todos para cá Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma andada por aqui Pra ver se a gente encontra os Tiranossauros Ok, eles estão correndo pra lá Mas ele É, tá Ele tá de boa Ele não se assustou, tá Então Duas coisas que precisamos ver Os Tiranossauros E os Pteranodontes Caçando os Galimimos Eu nunca vi Pteranodonte Atacando É de Motossauro Acredito que não Acredito que não dê Isso pra acontecer, né É muito improvável Ver um Pteranodonte Caçando É de Motossauro Mas um Pteranodonte Sim E olha só Inclusive esse Galimimo Hello, buddy É muito bonita Essa coloração do Galimimo Né, cara E finalmente eu consegui Encontrar esses dois Tiranossauros Meus amigos O Macho E a Femei Porque eu não estou surpreso Olha só onde eles estão Eles estão perto Da civilização Eles estão procurando Na realidade Pessoas Pra se alimentar Eu acho pouco provável Que eles vão encontrar Pessoas Aqui Agora O que me deixa Um pouco intrigado É que eles estão Muito separados Eles não costumam Ficar tão separados Assim Eles costumam Na realidade Andar juntos E eles estão Bem separados Basicamente Andando sempre Em direções opostas Será que é pra Cobrir uma área maior Eu não sei Eu sei que esse Tiranossauro Ele tá indo Em direção A um dos lagos Onde geralmente Nós temos Pteranodontes E ali Como eu falei Pra você Às vezes Vem um Edmontossauro Desgarrado Às vezes Vem um Galimino Desgarrado Do bando E aí É onde O Tiranossauro Pode se alimentar Então ele tá Indo em direção Ou melhor dizendo Ela Porque esse aqui É um Tiranossauro Pêmia Está indo em direção A um lago Onde muito provavelmente Nós temos Uma presa Para o Tiranossauro Aguardando E olha só Galera Que audácia Desse Pteranodonte Olha só Onde ele pousou Nessa pedra Ele tá literalmente Do lado Apenas Do maior Predador De todos os tempos O Tiranossauro Rex Esse aqui É audacioso Senhor Parabéns Deixa eu desligar Até a lanterninha Da tua cara O senhor é audacioso Meus parabéns E olha E olha galera O Tiranossauro Aparentemente Começou a correr Parece que isso é uma caçada Eita Tem um galho aqui Mano Ele vai pegar Pegou Nossa Nossa Calma 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 Você nunca mais verá os pássaros Da mesma maneira Viu E esse é o poder Do Tiranossauro Eu falei pra vocês Onde estamos Mais ou menos Olha só Onde nós estamos Nós não estamos longe Do lago Né Não estamos longe Do lago O lago está aqui Ó Então Um galimimo desgarrado Se tornou uma presa Fácil E olha Chegou o outro Tiranossauro Finalmente Ambos O casal de Tiranossauro Estão Juntos E pelo que parece O macho Que vai começar a se alimentar A fêmea caçou Mas quem está se alimentando Primeiro é o macho Comportamento de leão Leão Geralmente a fêmea Leão a caça Ela Deixa o macho Se alimentar primeiro O que parece Os Tiranossauros Gostaram desse lago Viu galera Olha só Eita Que função é essa Tá O Tiranossauro É Legal O que é isso Tá Eu falei Parece que eles estão Em uma discussão Não Estão em uma discussão Marino e mulher Não deveriam brigar Dessa maneira E os Tiranossauros Estão brigando Eu não sei o que Olha só Será que é disputa Para ver quem Realmente manda Na relação Nessa TR Eu não quero Me meter E o Tiranossauro Consegue O macho Consegue afugentar A fêmea Mas eu não acho Que eles vão ficar Literalmente Separados Sabe Um muito Depende do outro Eles gostam De estar um com o outro Tanto que O macho Não está nem machucado E a fêmea E bom Eu acho que Eu a perdi Deixa eu dar uma olhada É Eu estou tentando Encontrá-la aqui Mas Eu realmente Ou não Olha só Ela está aqui parada Ela também não está Machucada Então Aparentemente Foi algo Muito mais Tem um arranhão Aqui na ponta Da cauda Mas isso aqui Foi muito mais Uma discussão Ali Que é Natural Normal De uma relação Do que Meramente Uma disputa Até a morte Sabe Então não é Ódio Isso aqui Isso aqui É uma disputa Natural e normal Uma discussão Entre os dois animais E olha só galera Que isso Vocês viram Olha isso Que legal Vai 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 Acompanha Cara olha só Que legal mano Cara Meu Deus Isso é muito Legal mano Vocês viram Que interessante Cara A interação Desses dois Tiranossauros Que lindo mano Como um animal Tão grande Tão Bruto Vamos colocar assim Tão imponente Um caçador Pode ter Um Uma Uma afeição Por outro animal Dessa maneira Você vê aquilo lá Aquilo ali Foi carinho puro mano Isso sim É muito Muito Interessante Cara Eu adorei Ver isso aqui Cara Sério mano Eu vou procurar E ver Se eu consigo Captar mais imagens Como essa Porque Esse tipo de Interação Entre os Tiranossauros É fantástica Olha Simplesmente É muito bom Ver os Tiranossauros Aqui Velho Mas Eles estão Com certa Dificuldade De encontrar Comida Eita Nós Outro Tiranossauro Cara Esse aqui Não é o macho Tá Tem rugido De Tiranossauro Ali Tem Cara São Três Tiranossauros Aqui Mano Meu Amigo Olha Isso aqui Pode Ficar Um pouco Estreito Três Tiranossauros No mesmo Território Será que Vai ser Ok Ok Pera Eu jurava Que ela Seria uma Interação Mas Não foi Interação E lá vai O Tiranossauro Tá correndo Será que Ele encontrou Alguma presa Tá Aquele Tiranossauro Ficou pra trás Porque o Tiranossauro Macho Tá chamando A fêmea E ó O Tiranossauro Tá olhando Pra lá Eu acho Que ele Não gostou Ele não Gostou De ver A fêmea Com outro Tiranossauro Cara Isso aqui Tá parecendo Novela Mano Ele não Gostou De ver A fêmea Com outro Tiranossauro A fêmea Ruge De volta Toda aquela Trocação De carinho Foi em vão Literalmente Lá vai Opa Vem o primeiro Encontrão Vamos ver Se alguém Consegue arrancar Um pedaço De alguém Ou se Sempre será Empate Cuidado Opa A fêmea Conseguiu Machucar o macho De verdade Mais um Encontrão E acho Que a fêmea Grande vencedora Dessa vez Não Ela foge Macho Ruge E eu acho Que agora Essa fêmea Está Por conta Própria Porque Agora o macho Ele mostrou Quem é que manda Ele vai tomar Um pouquinho D'água E a fêmea Vai sair Dali Muito provavelmente Esse outro Tiranossauro Também será Desafiado E olha só Pessoal O macho Começou a correr Eita Tem um Edmontossauro Ali Por isso Finalmente O tiranossauro Macho Consegue Uma vítima E agora Ele vai comer Vai se alimentar E ele está A salvo Ele não está Mais faminto Agora eu quero Ver o que vai Acontecer Com o outro Tiranossauro A fêmea Que está ferida E não Não sei se vai Conseguir caçar Se ela não se juntar Com aquele outro Tiranossauro Acabou pra ela Ela não vai conseguir Caçar E duvido que esse macho Vá dividir um cadáver De Edmontossauro Fresquinho com ela Ó O lance é que Ele se alimentou Um pouquinho Já do Edmontossauro Aqui E já saiu E já saiu Vamos ver se a gente Consegue encontrar Aqui mais Alguma outra presa Pro Tiranossauro Vamos na realidade Vamos procurar A fêmea A fêmea deve estar Naquela direção Olha eu vi uma cauda Ali pessoal Eu vi uma cauda Ali Provavelmente É do Tiranossauro Fêmea Vamos dar uma chegada Aqui Olha ela Aqui Ok O Tiranossauro A comilona Pegou Pegou esse Tiranossauro Que estava machucado Meu Deus Eu não imaginava Que o Tiranossauro Faria isso E agora Nós temos O rugido do macho Presta atenção Que assim que o macho Rugiu Esse Tiranossauro Já está cheio De confiança Pobre Tiranossauro E ele saiu correndo Pessoal Olha só Consegui parar No exato momento Em que o Pteranodonte Começou a caçar Um galho mimo E eu tenho certeza Que isso aqui Você não vê todo dia Então se você gosta Desse tipo de cena E quer ver mais Desse tipo de interação Dos dinossauros Não se esquece De deixar o like Certo Lá vai ele Ele aparentemente Está caçando Sim Olha só Onde ele está Caramba Ele está voando Muito rápido O cara Ó Pegou Pegou Nossa Vocês viram Cara Vocês viram Que incrível É incrível A caçada Dos Pteranodontes Os Pteranodontes Caçando Na realidade Os galho mimos São um espetáculo É um show Que você Precisa Ver E eu estou feliz Que eu consegui Filmar Pegar Cara Eu estou aqui Há uma hora E meia Gravando A vida Dos tiranossauros E tentando pegar Essa imagem Que é extremamente Rara Dos Pteranodontes Caçando Galho mimo E finalmente Eu consegui E olha Eu tenho que dizer aqui Que nós temos ainda mais Galho mimos por aqui Olha só que bonito Final de tarde Eu acelerei aqui Nós temos Vários galho mimos Que estão vindo Se alimentar aqui No lago Dos Pteranodontes E olha Eu honestamente Acho que isso é muito Arriscado E ó Mais um Mais um Mais um Parou Vamos ver Vamos ver ali Aqui está o Pteranodonte Lá foi ele Eu não vou nem tirar Dessa imagem Lá vai ele Atenção galera Atenção Ele escolheu esse Oh Pegou Pegou mano Mais um E olha só O Doutor Harry Ah Pelo amor de Deus Não fala isso não Meu jovem Meus amigos Que lugar incrível É aqui O reino do T-Rex O T-Rex Kingdom O lugar onde os tiranossauros vivem E podem agir como tiranossauros E é uma verdadeira novela né Uma hora eles se amam Outra hora eles se matam Uma hora é muito carinho Outra hora é muito agressivo Então tiranossauros São assim Né Está no gênio do tiranossauro ser assim Eu espero que vocês tenham gostado Principalmente dessa caçada De Pteranodontes Se você gostou Não esquece De deixar o like De compartilhar É claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento Eu posso voltar com mais um vídeo De Jurassic World Evolution 2 Porque você já sabe A vida sempre encontra um meio Tchau 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 Tchau